É o momento da nossa oração de todos os domingos Convidando a todos vocês Que é chegar aqui mais na frente Para nós fazer a nossa oração Cantar aquela nossa música que é muito bacana Vamos cantar aquela enquanto estão no coro Estão decorando Quem tem fé aqui? Quem está com saúde aqui? Eu vou pedir a todos vocês que tem saúde Que é participar da nossa oração Fazer um agradecimento a Deus Todos os dias nós temos que agradecer a Deus Agradecer pelo ar que a gente respira Pelo ar geladinho que aqui está Agradecer a Deus pela nossa vida Pelos nossos amigos Agradecer a Deus pelos nossos irmãos, família Deus linda a Bíblia Você consegue amar a todos? Quem aqui consegue amar a todos? Levanta a mão que consegue amar a todos O seu melhor inimigo você ama também? Complicado né? É, tem que amar também a ele Porque ele é ser humano também Ele pode estar errado Mas Deus diz que tem que amar a todos Para nós ter o caminho Chegar ao céu Tem que amar um aos outros A todos Tem mais alguém que quer chegar mais perto aqui? Tem mais ninguém? Oh, estou bem confortado né? Quando você chegar na frente de Deus Ele vai lhe perguntar E aí você vai se lembrar Você lembra aquele dia lá no colasião? Aquele domingo né? Aquele domingo que o colasião chamou Para todo mundo chegar na frente E você não foi É Você tinha dois pés e não foi Duas pernas Você tinha dois pés e duas pernas Você estava bem Estava bem de saúde E você não foi Por isso que você não merece o reino do céu É Então Olha ali Então tá bom Aqueles que estão lá Que ficaram lá nos seus lugares A gente pede aquele minuto De silêncio Pedindo a colaboração De todos vocês Isso é um costume que a gente tem Todos os sábados e domingos E a gente vê aqui a plateia bonita Aqui na frente Tá bom? Então vamos começar com o nosso canto Todo mundo sabe cantar Eu quero que você Grite bastante Já estão afinados Já estão afinados Acompanhar ele né? Fazer segunda voz Você pode chegar mais perto Pode chegar mais perto Eu quero botar o microfone aqui Que nós vamos gravar Todas essas Oração é gravada Colocada no nosso face Da rádio CSFM E também da rádio Nova Progresso Pessoal compartilha o mundo todo Você nem imagina os comentários que tem Algum xinga Alguns pastores dizem Ah o pastor aquele foi rezar no baile Eu não vou O outro não sei o que Mas a maioria Diz que é muito bom E parabeniza O nosso trabalho aqui Então vamos lá Vamos começar Vamos dançar Vamos lá meu guitarista Isso todo mundo tá aí com as mãos Quentinha pra Todo mundo junto É No ritmo aí ó O que é que eu sou sem Jesus? Todo mundo Sem Jesus o que é que eu sou? O que é que eu sou sem Jesus? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Que só no Senhor posso crer, eu posso ver No cheiro da flor, nas coisas do amor E vem nos ensinar Que a chave da vida nunca está perdida Responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Sem Jesus, o que é que eu sou? O que é que eu sou sem Jesus? Sem Jesus, o que é que eu sou? O que é que eu sou sem Jesus? Beleza, então vamos levar o nosso pensamento a Deus Faça seu pedido O que é que você tem que pedir para Deus? Olha, tem tanta coisa para pedir para Deus Então você pede para Ele aquilo que você quiser Se você levar o pensamento firme E pedir para Deus Ele vai alcançar Mas tem que ter fé Pense bem aquilo que você quiser Mentalize na cabeça Peça a Deus Eu preciso disso Precisa que me abençoe O que é que você precisa? Fez o seu pedido? Então vamos rezar Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Pai nosso Que está aí no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nosso, vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O por nosso de cada dia Não dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Aquele que ter ofendido E não deixei cair em tentação Mas lhe vai do mal Amém Ave Maria, ceia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, do Filho e do Espírito Santo Como era do princípio E agora e sempre Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Uma salva de palma para Jesus Que Deus abençoe a todos vocês Muito obrigado mesmo de coração E Deus agradece com certeza Deus abençoe a todos vocês